Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 32 a 34. É a última passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 15. E essa passagem, ela diz o seguinte. E Jesus, chamando seus discípulos, disse. Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram. De onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? Essa é a segunda multiplicação de pães. No Evangelho de Mateus, nós temos a segunda. Na primeira multiplicação, ela está nos quatro Evangelhos. Nesta, ela está no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 15. E no Evangelho de Marcos, apenas. Nos outros evangelistas, não se enquadra. E aí, claro, devido a tudo isso, existe uma controvérsia. Alguns pensadores acham que essa segunda modificação não existiu. Então, hoje, a gente vai analisar essa questão. Essa questão, no que diz respeito a teve ou não teve. Se é realmente a segunda multiplicação. Se é a primeira multiplicação repetida de outra forma. Vamos fazer uma análise para que todos possam compreender se realmente existe a segunda multiplicação de pães ou se essa é uma repetição da mesma. Nós vamos entender isso. Por que Mateus colocou isso? Por que Marcos colocou essa segunda nos Evangelhos? Então, nós vamos, hoje, tentar entender essa passagem. E essa passagem começa assim. E partindo dali, Jesus estava. Nós lembramos das passagens da semana passada, as semanas anteriores. E aí, quando Jesus termina, ele fala, e partindo dali. Foi quando ele cura aquela multidão de pessoas, coxos, endemoniados, pessoas com aleijados, cegos, mudos. Jesus cura aquele pessoal todo. E aí, parte dali. E partindo dali. E aí surge essa nova passagem. O texto paralelo dos versículos 29 e 31 é Marcos, que está no capítulo 7, de 31 a 37, onde há mais detalhes sobre a narrativa, incluindo o fato de Jesus ter passado por Decápolis, uma federação de dez cidades localizada na Palestina Oriental. A área contava com numerosa população gentílica, o que é indicado pela presença de muitos suínos, como na história da cura dos endemoniados, gadarenos, que a gente vê lá em Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 20, e Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, e Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 39. Cristo visitou essa localidade fazendo um desvio em comum, tendo viajado desde Sidon até as praias orientais do Mar da Galileia. O Evangelho de Mateus não dá detalhes sobre a viagem sobre o mar por onde ela viajou. Então, essa passagem, que foi quando ele foi fazer as curas, e aí ele surge, ele dispensa o pessoal e segue em direção a um novo caminho. E aí surge essa segunda multiplicação. A segunda multiplicação dos pães, ela tem paralelo em Marcos, no capítulo 8, versículos de 1 a 10. Foi um milagre semelhante a outra multiplicação dos pães para cinco mil, o único prodígio registrado por todos os quatro evangelistas. A primeira multiplicação está em todos eles. Vamos ver lá. Está em Mateus, no capítulo 14, versículos de 15 a 21. Está em Marcos, no capítulo 6, versículos de 30 a 44. Está em Lucas, no capítulo 9, versículos de 10 a 17. E em João, no capítulo 6, versículos de 1 a 14. Então, a primeira multiplicação, como eu havia dito agora há pouco, foi registrada por os quatro evangelistas. Alguns intérpretes pensam que o registro de duas narrativas semelhantes representa uma única história. Tinha comentado isso também agora há pouco. Mas que com a passagem dos anos, antes que a tradição fosse escrita, a ideia de mais um milagre tem entrado na tradição oral. que, assim, um conta a história para o outro e as coisas foram se modificando. E o que era uma contada, as pessoas começaram a contar de modo diferente, virou duas. Alguns pensadores acreditam nisso. O fato de haver diversos detalhes diferentes não mudaria essa ideia. Porque, naturalmente, a invenção de outra história incluiria a mudança de alguns detalhes. Isso é a justificativa de alguns pensadores. A ideia que origina essa interpretação, porém, está escudada em certos preconceitos. E não em um fato. A gente não tem nada, nenhum fato, que dê comprovação à teoria dessas pessoas. Em primeiro lugar, seria impossível alguém afirmar, sem ter estado presente na ocasião, quantas vezes Jesus operou esse tipo de milagre, esse tipo de ação. Não tem como se imaginar ou se confirmar que é uma ou duas, não estando lá. Como é que a gente vai? Depois de dois mil anos, como é que hoje nós teríamos condições de dizer que realmente é uma ou se é duas? É complicado. Agora, a gente pode analisar, interpretar as duas formas, as duas multiplicações, para tentar entender realmente se é uma ou se é duas. E é isso que nós vamos tentar fazer. Vamos olhar com mais calma, com mais cautela, analisando os detalhes de cada uma delas para ver se realmente a gente chega a essa conclusão. se Mateus realmente não escreveu essa segunda, se Marcos não escreveu essa segunda, que foram os escribas que acrescentaram ela, ou se foi a tradição que, no decorrer do tempo, antes de que os evangelhos fossem realmente registrados, alguém colocou isso. Nós temos que chegar a essa conclusão. O evangelho de Jesus é muito claro, ele é muito interessante de se estudar. Assim, partimos do seguinte princípio. Se Jesus fez uma multiplicação, capacidade para fazer a segunda, não temos dúvida de que ele tem. Ou nós duvidamos das duas, ou acreditamos que pode ter havido duas, pelo fato do poder de Jesus estar presente, tanto numa quanto em outra. Quem faz uma vez, pode fazer mais de uma. Tratando-se de Jesus, ficamos mais certos de que pode ter havido diversas multiplicações. Porque capacidade para isso ele tinha. Como as curas. Jesus curou diversos cegos, curou diversos coxos, curou diversos aleijados, diversos surdos, diversos endemoniados. Basta ler o evangelho. Basta ler o evangelho. E assim a gente pode deduzir que foram muito mais casas do que está registrado no próprio evangelho. Porque o fato de ter feito uma vez uma ação dessa natureza, mostra que, com a capacidade que ele tinha, ele pode ter feito várias. E claro, imagina o Mateus, por exemplo, escrever cada uma das curas. Teriam 500 curas. O evangelho seria só sobre curas. O que o Mateus fez? Ele pegou os discursos principais do Cristo para mostrar o que Jesus pregava e pegou também as principais curas e registrou. Escolheu algumas e citou. porque senão ficaria amassante. E, como diz João, não haveria livros no mundo para conter tantas informações. E, claro, na multiplicação dos pães, citou duas para mostrar que eram duas e não uma só. Isso é um fato que nós temos que analisar. Então, vamos lá. A ideia de que Jesus deve ter realizado apenas um milagre desse tipo baseia-se no preconceito. Isso a gente já falou. Aparentemente, a gente chega à conclusão que isso é um preconceito. Porque não existem dados concretos que nos levem a crer que isso não aconteceu. Não tem dado concreto. Se não tem dado concreto, como é que a gente vai dar uma afirmativa dessa natureza? Como é que a gente vai dizer que realmente o fato não ocorreu? Aí passamos para o campo das especulações. E o Evangelho de Jesus não se presta à especulação. O que está lá, está lá. O que não está, não está. Não é verdade? É o que a gente tem que ter na cabeça. E por que a gente chega a uma conclusão dessa? Porque analisando, a gente percebe grandes diferenças. Vamos lá, gente. O que pode nos levar a acreditar que foi? Essa questão do preconceito. Que talvez considerasse que a ocorrência é por demais prodigiosa para ser repetida. Ou então que esse milagre realmente nunca aconteceu. Ou também, nesse caso, que os evangelistas Marcos e Mateus desejando intensificar a aura milagrosa da vida de Jesus como se isso fosse necessário, quiseram adicionar outro incidente, outro fato para enfatizar o poder dele. O poder dele está aí, gente. Em tantos outros fatos. Não é esse fato que mostra que Jesus é poderoso. É todos os fatos. Qualquer um desses preconceitos poderá explicar a presença de outro milagre de modificação de pães. Ou talvez poderia explicar até mesmo uma história dessa natureza. Esse preconceito pode chegar a qualquer conclusão. Libertados de preconceito desse tipo, porém, temos de aceitar as narrativas históricas tais como foram registradas. Porquanto, é óbvio, gente, que os autores dos evangelhos Mateus e Marcos, nesse caso, das duas, quiseram apresentar outro milagre de modificação de pães e não somente registrar o mesmo milagre por duas vezes. Eles apresentaram o segundo fato. e não apresentaram a mesma duas vezes. É isso que nós podemos chegar à conclusão. Por quê? Podemos perceber isso pelas diferenças nos seguintes detalhes. Vamos lá. Olhar os detalhes. Isso é o mais importante de ser. No milagre da primeira multiplicação havia cinco pães e dois peixes. Lembram disso? Neste, sete pães sem nenhuma menção do número de peixes. No primeiro milagre havia cinco mil homens além de mulheres e crianças. No segundo, que é o que nós estamos estudando agora, quatro mil homens além de mulheres e crianças. Diferença. Cinco mil e quatro mil. Cinco pães, sete pães. Dois peixes, não se fala de peixe. Terceira questão. No primeiro milagre, os apóstolos recolheram doze cestos de sobras. Neste último, apenas sete. Outra diferença clara. No primeiro milagre, a palavra grega que indica para indicar cesto é diferente da palavra usada nessa história. Pois, no primeiro caso, o termo significa um cesto pequeno, feito de vime, que poderia ser carregado em uma das mãos. Se vocês lembrarem do nosso estudo anterior, vão lembrar que eu detalhei esse cesto. Neste segundo milagre, entretanto, a palavra usada indica um cesto muito maior, do tipo que foi usado para descer Paulo pela muralha, como a gente vê em Atos, no capítulo 9, verso 25, que fala o seguinte, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram-no num cesto e desceram pela muralha. O termo aqui é outro. O termo que está em grego é outro. Então, a gente percebe várias diferenças. No caso, a gente vai olhando aí. Temos a quantidade de pães diferente, de peixe diferente, a quantidade de homens diferente, a quantidade de cestos de sobra diferente, o tipo de cesto diferente. Em Mateus 16, de 9 a 10, encontra-se o texto, não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos tomaste? Neste, nem nos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos tomaste? Ele faz referência ao anterior, só isso já mostra que tem outro caso. Já mostra que tem outro caso. Tem uma referência, então já mostra que tem outro caso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 32 e 34. Vou repetir aqui a passagem. E Jesus, chamando seus discípulos, disse, Tenho compaixão na multidão, porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. E os discípulos disseram-lhe, De onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? Nós estamos falando aqui sobre a segunda multiplicação de pães. E nós estamos estudando, analisando as duas, porque nós sabemos que alguns intérpretes acreditam que essa é uma mera repetição da primeira. E aí aqui eu venho fazendo relação das diferenças entre uma e a outra. Fiz cinco diferenças. Mostrei cinco diferenças aqui. A quantidade de pães e peixes nas duas são diferentes. A quantidade de homens atendidos é diferente. a quantidade de cestos e de sobras é diferente. E a palavra utilizada para falar cesto é diferente. Uma é um pequeno cesto ou até um cesto grande. Igual o que a gente vê no ato dos apóstolos, capítulo 9, versículo 25, que os discípulos de Paulo desceram ele para uma muralha quando ele estava preso. E no Evangelho de Mateus, capítulo 16, nos versículos de 9 a 10, Jesus faz uma lembrança. Está lá. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos tomaste, nem dos sete pães para quatro mil homens e de quantos cestos tomaste. Jesus cita as duas multiplicações no próximo capítulo do Evangelho de Mateus. Então, isso já mostra que tem mais de uma multiplicação. Se não, por que Jesus teria citado duas se só houve uma? Sobre a questão da historicidade desse milagre e as objeções levantadas pelo cético, a gente tem que ver o estudo de Mateus lá passado, capítulo 14, versículo 16 e 19, que se aplicam aqui, que lá também fizeram algumas objeções. E eu expliquei as objeções, cada uma delas, mostrando por que que não vai... Não vou repetir aqui porque senão a gente não vai... Vamos perder muito tempo no nosso estudo. Então, quem tiver interessado, voltar lá, capítulo 14, versículo 16 e 19, no nosso estudo, que vai revendo isso, vai ver lá quais foram as objeções que nós analisamos. Mateus capítulo 14 e 21 tem diversas outras discussões sobre a historicidade de milagres deste tipo, ocuindo várias objeções feitas pelo cético em relação à narrativa. Teve várias objeções que se a gente não pode, por causa disso, acreditar que não houve. Porque elas não são... não têm fundamentação. São teóricas. São pensamentos. quando a gente vê que o próprio Cristo cita as duas e a diferença de uma para a outra é gritante. O Old, o Old, o Old, apresenta o seguinte argumento em prol da historicidade deste milagre da segunda multiplicação dos pães. O que ele diz? Diz-se que os apóstolos não podiam usar tal linguagem, como está no versículo 22. Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Conforme a usam aqui, depois de ter visto e participado do milagre anterior da multiplicação dos pães para os cinco mil homens, a resposta a essa objeção já fora dada por antecipação no Antigo Testamento. Versalmo 72, versículo 11, capítulo 20, versículo 32, 106, versículo 21. Passagem que registra a incredulidade e a insensibilidade dos israelitas no deserto, depois das poderosas obras de Deus libertando-os do Egito e fornecendo-lhes água e comida e do que haviam sido testemunhas e participantes. Deus lhes deu água no deserto miraculosamente, por duas vezes, e por duas vezes alimentou o pozo no deserto, miraculosamente, com o maná e com os cordonizes, que eram as codornas, os alimentos. Então, ele está usando essa argumentação. E ele continua. E o paralelo ainda vai além disso. Isto é, em cada caso é demonstrado não só a bondade de Deus, mas também a dureza do coração humano. Até mesmo depois do maná ter sido dado, o próprio Moisés duvidou da possibilidade do fornecimento da carne. Está em Números, capítulo 11, versículo 21 a 23. Quem quiser, é só ir lá conferir. Os apóstolos no deserto da Galiléia também eram filhos de Israel, não podemos esquecer isso. Está em tais como os seus antepassados no deserto da Arábia. Ainda depois da segunda multiplicação miraculosa de pães, ao qual o nosso senhor alude, Mateus, aqui nós estamos falando de 16, 7 e 10, continuavam homens de pouca fé, por cuja deficiência foram repreendidos por ele. Lá em capítulo 16, capítulo 7 e 10, quando Jesus fala das duas multiplicações, ele está questionando os discípulos pela falta de fé. Estava repreendendo eles. E a gente vê, depois de verem tudo isso, igualzinho que os israelitas tinham feito lá no passado, que está citado no Velho Testamento. Nada de diferente. então começamos a observar que a coisa é muito mais complexa. Devemos observar igualmente que no segundo milagre de multiplicação o número de pessoas servidas foi menor do que no primeiro caso. E essa é outra evidência da veracidade da história. Se o segundo milagre fosse apenas uma tradição inexata acerca do primeiro milagre, a tendência teria sido aumentar o número dos beneficiados e não diminuí-lo. as pessoas vão aumentando a grandeza. Se esse era o objetivo de aumentar a grandeza de Jesus, eles teriam aumentado a quantidade e não diminuí-lo. Isso é uma característica do ser humano. Mentalmente, ele vai fazendo isso. O versículo 32 mostra que a multidão estava com Jesus por três dias e que era bem possível que, de modo geral, estivesse levando consigo o suficiente para se alimentar durante algum tempo. mas dificilmente eles se teriam munido para três dias. A pessoa saía e levava alimento que era o pão ou o peixe seco por um dia, para três dias. Pode-se acreditar que não. Assim, no final, já não tinha o que comer, sendo possível que alguns tivessem jejuado durante os três dias. Alguns saíram imprevidentes sem levar nada. O texto de Marcos, no capítulo 8, versículo 3, mostra que algumas pessoas estavam longe de sua casa. detalhes que a gente precisa estar observando. Segundo disse Jesus, se eu os despedir para suas casas em jejum, eles falecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe. Jesus falou isso em Marcos. É por isso que é importante a gente estudar o paralelo, porque um complementa o outro. A justificativa, segundo qualquer padrão mono, era razoável. Os discípulos tinham certeza de que nada de útil poderia ser feito para alimentar aquela multidão em pleno deserto. É interessante que Jesus tenha usado com sucesso aquilo mesmo que os discípulos julgaram ser insignificante. Esse fato sugere diversas lições espirituais, especialmente quando aplicado à mordomia, ao servir. É interessante isso. Os discípulos achavam que aquilo seria impossível. Como é que ele ia conseguir alimentar? Porque o que eles tinham era insignificante. haviam se esquecido do que Jesus havia feito em circunstâncias similares. E aí Jesus mostra que isso vai muito além. Que a capacidade de fazer as coisas é muito além a tudo isso. Jesus mostra que o poder dele é muito maior e deixa claro, evidente, a falta de fé do ser humano. nós temos pouca fé. Não é eles os discípulos, os seguidores de Jesus naquela época, não. Nós continuamos com pouca fé. Deus pode usar aquilo que para o homem parece insignificante, multiplicando até tornar-se útil em suas mãos. Gente, nada é impossível para Deus e nada é impossível para o Cristo. Outra lição que aprendemos aqui é que precisamos usar aquilo que está no nosso alcance entregando tudo nas mãos de Deus. As pessoas às vezes acham que tem pouco e se desesperam e deixam de produzir em cima daquilo que tem, deixam de utilizar aquilo que tem. Temos que usar aquilo que está ao nosso alcance e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Devemos ter fé em Deus para que seja multiplicada as nossas posses, tudo aquilo que nós temos no que diz respeito ao alimento, tudo, nossa saúde, pois o contrário jamais serão aumentadas tais como o pão teria ficado insuficiente nas mãos dos discípulos, impossibilitando a alimentação de tão grande e numerosa multidão, tão grande número de pessoas. Finalmente, notamos que a multiplicação dos pães ajudou a outros e que é assim que Deus usa nossas posses, nossos talentos, nossa vida. Assim como Deus usou o pão material para alimentar a multidão, também usa muitas vezes a nossa vida para alimentar espiritualmente os nossos semelhantes. Uma palavra nossa muitas vezes alimenta a vida de muitas pessoas. As nossas atitudes alimentam espiritualmente a vida de outras pessoas. E a gente descreve de tanta coisa. Falta fé. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. E vamos dar continuidade a esse estudo. Até já. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL